Gente, olha esses cactos maravilhosos que eu encontrei aqui à beira-mar de Alcobaça. Olha pra isso, que espetáculo! Tô apaixonada! Gente, nunca vi uma coisa dessa na beira do mar. Olha aqui essas trepadeiras, que lindas! Olha que maravilha! Que show! Nossa! Nossa, tá bombinha com isso, olha só! Olha só mais um tanto aqui, ó! Olha que legal! Olha! Olha aqui com o botão! Olha esse! Olha esse com o botão! Vai abrir a flor amanhã por aí! Espetáculo! Olha só! Olha o mar! Alcobaça! Ó, que espetacular! Que maravilha! Oito horas da manhã, o sol já tá atinindo! Olha essa aqui! Olha essa flor! Que espetáculo! Olha aqui! Vou posicionar aqui mais perto! Olha que cacto! Maravilhoso! Que cacto maravilhoso! Que espetáculo! Que riqueza da natureza! Gente, eu vim pra cá pra ver isso! Pra ver coisas diferentes, pra mostrar pra vocês! Filmar umas paisagens legais! E essas maravilhas! E essas maravilhas! Pasquenço as roidas! Obrigado.